Olá meus irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a você um dia abençoado, a graça de nosso Senhor Jesus. Nós estamos começando hoje e iremos até o final do mês de maio com uma nova lição, um novo tema da nossa revista. Até o domingo passado estávamos estudando os profetas menores e a partir de hoje então a gente começa a olhar para a revista o tema Atos dos Apóstolos, o cristianismo pioneiro. Esse material, aproveitar que nós já estávamos conversando sobre atos até agora também, até hoje, né, hoje ainda olharemos para o livro de Atos, no púlpito, tanto manhã quanto noite, e aí para darmos continuidade a isso, a gente então, a educação religiosa da nossa igreja entendeu que valeria a pena a gente investir um pouco mais de tempo no livro de Atos e estudar um pouco mais o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então hoje eu quero só fazer um breve apanhado do que é o livro do Atos dos Apóstolos, o que é que nós vamos encontrar nesse livro, por onde nós vamos trilhar, que caminho nós vamos percorrer. É um livro belíssimo e é um livro que de fato inspira e deveria nos inspirar. Então eu quero, nessa manhã, tratar com você a respeito dessa realidade do livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos. E como introdução, como base nessa introdução, Atos 1, versículo 8, um texto conhecidíssimo que é a orientação de Jesus para aqueles que agora iriam pelo mundo pregar o Evangelho. Lá diz claramente que a gente vai receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês ou sobre nós e nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse foi a orientação de Jesus, a ordem de Jesus, para que então a gente pudesse levar esse Evangelho àqueles que ainda não conheciam. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e meditarmos na Tua Palavra. Dá a nós, Senhor, a capacidade de compreender a Tua Palavra e dá a nós, Senhor, a capacidade também de compartilhar a Tua Palavra. Que o livro de Atos dos Apóstolos seja uma verdade na nossa vida e na nossa história. Assim nós choramos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos rapidamente falar sobre o autor do livro. Quando a gente conhece o autor do livro, fica mais fácil a compreensão. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Ele traz a referência de Lucas como médico amado, amigo de Paulo. Se você abriu a sua Bíblia lá em Colossenses 4, 14, você vê essa citação de Paulo falando sobre Lucas. Lucas, pela expressão de médico amado, tem-se a ideia de que essa academia que ele frequentou para se tornar um médico só poderia ser de Alexandria, Atenas ou Tarso. Além disso, Lucas é o único autor do Novo Cemento que não é judeu. Ele provavelmente era grego, apesar de a gente não ter a convicção clara sobre a sua naturalidade. Nós não temos uma confirmação, melhor dizendo, da sua naturalidade. O livro de Atos é escrito por volta do ano 62, depois de Cristo. E Lucas usa o Atos como um segundo volume quando ele fala do Evangelho. O Evangelho de Lucas seria o primeiro volume e o livro de Atos seria o segundo volume para trazer esclarecimentos para Teófilo, que era aquele a quem Lucas estava tentando esclarecer sobre o Evangelho. Então, o autor de Atos é Lucas, é o mesmo do Evangelho de Lucas, e ele, então, quem traz para nós esse conteúdo. Falando sobre conteúdo, ou sobre o escrito propriamente dito, o livro de Atos é um dos livros mais interessantes da Bíblia. A expressão Atos dos Apóstolos, ela foi adicionada em algum momento no segundo século, e a gente não tem ideia mais ou menos de quando e qual seria o título oficial desse livro. Os apóstolos aqui mencionados são muito poucos, na verdade. A gente só tem a citação em Atos de João, de Pedro, de Tiago e de Paulo. Então, até o texto, até o termo Atos dos Apóstolos, fica um pouco meio defasado, porque, na verdade, não são todos os apóstolos que são narrados neste livro. Tem historiadores e tem estudiosos que vão dizer que um título melhor seria tão somente Atos, e a expressão Atos é para indicar que Deus está ativamente trabalhando nos cristãos. Talvez o melhor título seria Atos de Cristo ressuscitado, que ele fez por meio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. É um título um pouco maior, eu confesso, mas, de qualquer forma, Atos é um livro de ação. Não é um livro doutrinário, é um livro sobre prática. Doutrina está no livro, mas está em segundo plano. Doutrina em Atos é exemplificada mais em vida do que desenvolvida em declarações sistemáticas. O livro de Atos nos dá uma história da igreja do primeiro século até o ano 63 d.C. Esta história é inspirada da igreja de Jesus Cristo e o que ela tem a dizer nas áreas de evangelismo, plantação de igrejas, discipulado, governo da igreja, missões e conduta pessoal. Então, é isso que nós vamos encontrar no livro de Atos. Então, eu quero fazer, tratar agora da importância do porquê estudarmos o livro de Atos. Porquê a gente precisa gastar tempo para estudar essa preciosidade do livro de Atos. Primeiro, porque Atos é uma ponte. Atos está estrategicamente entre os evangelhos e as epístolas. Embora cronologicamente Atos tenha sido escrito antes mesmo de alguns evangelhos, ela está na ordem cronológica e na ordem lógica do Novo Testamento. Os evangelhos contam o que Cristo realizou enquanto esteve na Terra e o livro de Atos nos conta como Cristo continua a trabalhar nos assuntos deste mundo por meio da igreja. E o que são as epístolas ou as cartas? Elas nos falam sobre a doutrina e os problemas da igreja primitiva, mas Atos coloca as epístolas em um cenário histórico e cronológico. Então, quando nós estamos diante de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos fazer essa conexão entre aquilo que foi o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ou a introdução do evangelho, a apresentação do evangelho e, então, como isso se deu na igreja local. Então, Atos está estrategicamente como ponte para entendermos não somente aquilo que são os evangelhos, ou como veio os evangelhos até nós, e como isso se deu para se tornar a igreja de nosso Senhor Jesus na face da Terra. Então, por isso que é extremamente importante estudarmos o livro de Atos, porque ele é uma ponte realmente entre os evangelhos e também entre as epístolas, ou as cartas que foram escritas nas igrejas posteriormente. É importante lermos Atos dos Apóstolos também como uma transição. Atos é um livro de transição do judaísmo ao cristianismo. Atos é um livro de transição da lei de Moisés à lei de Cristo. Atos é uma transição do exclusivismo judaico para a pregação mundial do evangelho às nações gentias. Isso fica muito claro quando você pega o livro de Atos. Se você pegar o livro de Atos, por exemplo, folhear na sua Bíblia e achar o capítulo 10, por exemplo, você vai ver que aqui no capítulo 10 começa uma transição entre o evangelho que era pregado para os judeus, e quando começa a se encontrar com outros povos que não são mais judeus. Antes tem um encontro com os samaritanos, mas samaritano é judeu misturado, então de certa forma ainda era judeu. Mas a partir do capítulo 10 fica claro que o evangelho começa a viver uma transição de não somente ser apresentado aos judeus, mas também aos povos não judeus. E aí no capítulo 11, por exemplo, a gente tem ali a apresentação de Barnabé, que vai à Antioquia, e aí lá eles estão chamados pela primeira vez cristãos, e lá era um povo gentil, lá não era mais um povo judeu. Por milhares de anos, Deus trabalhou principalmente com uma nação, uma nação judaica. E é interessante que você pega a história anterior, a história que vem antes desse processo todo de atos, se você pegar a Torre de Babel, por exemplo, lá naquele evento Torre de Babel, Deus meio que abandona os povos por causa dos seus pecados. E como ele não usaria nenhum daqueles povos, o que é que Deus faz? Deus levanta um homem, que é Abraão. E Abraão, então, a partir de Abraão, começa uma nação que é a nação judaica. E por milhares de anos, Deus tratou quase exclusivamente com Israel. Não havia salvação e redenção, mensagem de Salvador para os gentios. O livro de atos, então, nos conta como os gentios ouviram a mensagem e se tornaram parte do corpo de Cristo, que hoje é a igreja. Por isso que é extremamente importante nós compreendermos o livro de atos. É aqui nessa transição que nós começamos a fazer parte para ouvir do evangelho. Nós estamos tratando, desde os outros domingos anteriores, sobre as viagens missionárias e como Paulo chega à Europa. Paulo iria para a Ásia, mas então ele vai para a Europa. E lá na Europa é a porta de entrada para que todo o restante de mundo comece a conhecer o evangelho. Isso é extremamente significativo. E é em atos que a gente consegue encontrar, então, essa transição. Que o evangelho não só sai do povo judeu para o restante das nações, mas sai de uma localidade, geograficamente falando, para os confins da terra, geograficamente falando. Além disso, atos deixa para nós uma referência de aniversário. Atos registra para nós o início da igreja no dia de Pentecostes. Quando você abre lá o livro de atos, você vai no capítulo 2, você vai encontrar o Pentecostes, que é um evento significativo na história da igreja. E ali tem a narração de Pedro pregando um sermão de arrependimento. Quando o Espírito Santo, então, vem até Pedro, vem até aqueles que lá estão, e Pedro, então, começa a pregar. E diz lá o texto, versículo 14. Então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. E começa, então, a dizer, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Ele, então, começa a falar desse evangelho. Ele vai pregando esse sermão e as pessoas vão ficando cada vez com mais fome de ouvir. E chega o momento, versículo 37 do capítulo 2, que eles estão tão agoniados, tão incomodados com tudo aquilo que Pedro deve haver pregado, que eles fazem uma pergunta para Pedro. Eles perguntam para Pedro, o que faremos? E aí, a resposta de Pedro é impressionante. O capítulo 2, versículo 37. Pedro vai dizer, Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Salvem-se dessa geração corrompida. É isso que o apóstolo Pedro fala. E aí, qual é a resposta desse povo que ouviu esse sermão? A resposta é que, a partir dali, é um acréscimo de 3 mil pessoas à Igreja de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, ou Atos, ou Atos do Nosso Senhor Jesus Cristo, através da vida daqueles que se colocam à disposição do reino, traz para nós uma realidade de nascimento de igreja. É aqui, em Atos, que nós começamos a compreender esse movimento chamado Igreja. É aqui, em Atos, que a gente começa a perceber essa organização chamada Igreja. É aqui, em Atos, que a gente começa a entender como que os cristãos iriam, não somente continuar pregando o Evangelho, mas viver em comunidade. Então, Atos é imprescindível para nós, porque mostra para nós como nós nascemos enquanto Igreja. Atos também é imprescindível porque mostra uma força. Atos nos dá o registro da extensão da Igreja. É um livro de evangelismo, por meio do qual os homens, pelo poder do Espírito Santo, estavam virando o mundo de cabeça para baixo, para Cristo. Nós, alguns domingos atrás, nós vimos a expressão, lá de Atos 17, 6, é uma expressão tremenda, porque lá vai dizer que aqueles homens vão até Jason e arrastam Jason para fora, e no meio daquela bagunça lá que estava acontecendo, no meio daquela violência, eles vão dizer, então, eles vão gritar, na verdade, eles vão gritar, dizendo, esses homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram aqui. Isso é o poder do Evangelho. E Atos mostra essa força. A mensagem de Atos, a mensagem do Evangelho em Atos, foi pregada a todas as classes de pessoas. Em Atos, a mensagem de Cristo, salvação, foi pregada a todo aquele que quiser. Nós encontramos em Atos, a mensagem sendo pregada a mendigos, a reis, governadores, judeus, gentios, ricos, pobres, escravos, livres, senhores. Todos eles ouvem do Evangelho. O Evangelho de Cristo é espalhado ao mundo pelos apóstolos e pelos cristãos comuns, que foram cheios do Espírito Santo. E o que é mais incrível em Atos, e toda essa força, esse poder do Evangelho, é que naquele momento não há um programa organizado, não há uma hierarquia eclesiástica, não tem edifícios, não tem prédios, não tem orçamentos, sede de nome nacionais. Eles alcançam o mundo para Cristo. E qual é o segredo desse povo que alcança o mundo para Cristo? Eles são testemunhas apaixonadas, preocupadas e dedicadas em apresentar esse Jesus ressuscitado. Então é imprescindível estudarmos o livro de Atos, porque ele mostra esse poder e essa força que o Evangelho proporciona a partir daqueles que querem viver uma vida centrada em responder ao chamado de Jesus. Livro de Atos também, ele é um manual. Livro de Atos é um manual autorizado sobre os princípios e a conduta da Igreja. Atos nos diz como a Igreja deve viver. E aí eu quero destacar o capítulo 2, versículo 42 a 47. Texto conhecido, que ele se dedicava à doutrina dos apóstolos, a partir do pão. Você conhece esse texto. Mas o que me chama a atenção é que ali há uma relação clara de como que a Igreja deveria se portar. Porque ele se dedicava ao ensino, seria o discipulado. Ele se dedicava ao partir do pão, as orações estavam cheias de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E olha que interessante. Todos os que criam mantiam-se unidos e tinham tudo em comum. Comunhão. A Igreja aqui aprende como viver comunhão. Ainda digo mais, diz o texto, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Está falando de serviço. É a Igreja, é esse manual, é esse local onde a gente serve. Diz lá que todos os dias continuavam reuniços no pátio do templo, partiam pão em suas casas, participavam das refeições com alegria, sinceridade no coração, louvando a Deus. Adoração. A Igreja é um livro para a Igreja em qualquer século e deve ser o desejo de todo cristão se moldar ao mais próximo possível padrão e organização de ideal do cristianismo do Novo Testamento. A Igreja no Novo Testamento era muito simples, sem pompa, sem esplendor, sem cerimônias magníficas, sem edifícios caros e elaborados. Mas o que a gente vê em atos? São homens e mulheres que entregam seus corações a Jesus e se entregam totalmente ao Espírito Santo. Quero terminar minha palavra falando que atos é um desafio e por isso precisamos estudar atos. Atos é um desafio porque mostra, a partir do poder do Espírito Santo, como que aquele povo se movia, como que o povo, como que a vida dos cristãos eram movidas a partir do poder do Espírito Santo. Quero terminar no capítulo 8, destacando o versículo de número 4, porque no capítulo 8, há o relato de uma grande perseguição que é desencadeada na Igreja de Jerusalém. E aí, nesse momento aqui, exceto os apóstolos, foram todos dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aqui Estêvão é morto, aqui sepultam Estêvão, aqui Paulo ainda é Saulo, ainda respira cartas para prender e executar cristãos. Só que aí no versículo 4, existe uma expressão que é muito interessante. Porque no versículo 4 é dito assim, Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Atos é um livro e é um desafio, porque mostra que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao caos que eles estavam vivendo, eles decidiram continuar pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O desafio era não somente fugir, porque eles fugiam da perseguição sim, mas eles fugiam da perseguição preocupando-se em onde quer que eles estivessem apresentar esse Evangelho. Eles enfrentaram perseguições, eles foram perseguidos, eles foram açoitados, eles foram apedrejados, violentados, mas eles não desistiram de cumprir o chamado de Cristo. Por isso que estudar o livro de Atos é impressionante, porque mostra esse desafio que todos nós temos. E por isso que eu quero te convidar, a partir de hoje, ao longo dos próximos domingos, estudarmos o livro de Atos, após, compreendermos todo esse processo que está por trás desse escrito, que foi preservado até nós. Quero te animar a aproveitar esse momento desses domingos que estaremos estudando, para entrarmos de cabeça no livro de Atos e estudarmos ele completamente, para compreendermos tudo isso que eu acabei de dizer e tudo aquilo que você vai ver. Atos é o Cristo ressuscitado que está realizando os seus planos e propósitos por meio dos cristãos nesta terra. Atos é aquilo que Cristo está realizando e realizou e continua a realizar e realiza e vai realizar através da sua e da minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a gente tenha condições de não somente estudar o livro de Atos, mas também darmos continuidade ao livro de Atos na nossa história, na nossa vida. Que essa verdade permeie o seu coração e que você nunca se esqueça de que o Atos, o livro de Atos, apesar de ter sido escrito há muito tempo, ele é extremamente atual. E não somente ele é atual, mas ele é atual e deve ser atual para nós. Nós também devemos viver como está ali no livro de Atos, como uma condição clara de que há um desafio, de que nós seremos desafiados e somos desafiados constantemente, mas que isso não vai nos impedir. Nós vamos continuar vivendo a verdade e a realidade do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, que você tenha bons estudos no livro de Atos. Tá bom? Fiquem bem, fiquem na paz. Até logo. Tchau, tchau.